Gente, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que ama stalkear os outros nas redes sociais. Famosos, etc. Aí eu pensei, por que não stalkear youtubers famosos de Roblox dentro do Roblox? E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Será que eu vou achar alguma coisa estranha, diferente, suspeita? Eu não sei, mas estou aqui no perfil de quem? Da Luluca, Just Luluquinha. E nós vamos stalkear tudo. Vamos começar aqui vendo a roupinha dela, gente. A Luluca é muito chique, gente. Olha só o look dela. Ela estava online há duas horas atrás. Gente, eu quero saber tudo, entendeu? Ela não tem descrição. Vamos ver os grupos que ela está... Ela está em muitos grupos, gente. Mas tem um grupo aqui que me chamou a atenção. Por que ela está nesse grupo aqui, gente? Um jardim secreto, tipo isso? Gente, eu não sei o que é isso. Por que ela está nesse grupo? Mas tudo bem, tem vários grupos de fã clube e tudo mais. Mas tem um bem diferente aqui no meio, gente. Bem estranho. Gente, de itens. Ela tem um chapéu do Bluey de Rainbow Friends. Por que a Luluca teria um chapéu do Bluey de Rainbow Friends? Pode ser para algum vídeo, né? Porque eu também tenho. Por isso, ela tem vários acessórios normais, gente, eu diria. Ela tem o chapéu do Capitão Jack. Simplesmente, gente. Eu não imagino a Luluca com isso aqui na skin dela, mas tudo bem. Gente, vamos ver os jogos favoritos dela. Eu quero ver qual é o jogo favorito. Gente, ela tem muito jogo favorito. Mas o primeiro é esse jogo de parque de diversões. Vamos dar uma olhadinha aqui o que que é. É um parque de diversões mesmo. Olha, tem um trailer aqui. É, deve ser algum jogo que ela gravou, gente. Mas uma coisa que me chamou é por que a Luluca tem como favoritado esse jogo aqui de shift look practice. Que é tipo um jogo de você treinar o seu shift look. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Gente, olha só. É um jogo de treinar parkour, basicamente. Será que é aqui que a Luluca anda treinando os parkour dela, gente? Se a Luluca aparecer em um vídeo de parkour aí sendo profissional, tá aqui a explicação de como ela virou profissional. Porque olha só isso aqui. Gente, tem várias coisas de parkour aqui, bem difíceis até. Olha só, isso aqui de parede. Luluca parkoureira, gente. Vazei o segredo dela aqui. Ok, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem vários negócios de obstáculos, paredes. Gente, deixa eu ver aqui. Aqui, olha, um parkour, galera. Gente, a Luluca anda treinando parkour e é isso. Calma, como é que passa isso aqui? Nossa, é um parkour bem difícil até. Mas, gente, achei muito engraçado, olha. Faz sentido ela jogar. É um jogo bem viciante. Tem que passar as paredes. Mas vamos talquear nosso próximo youtuber. Claro que teria que ter a Julia Mine Girl aqui no vídeo. Gente, eu não sei por que não tá aparecendo o Nick, mas, enfim. Ela não tem nenhum jogo, ela tem bem poucos amigos. Inclusive, Julia, se quiser me adicionar aqui, eu vou ver. Última vez que ela entrou foi há uma semana atrás, gente. Meu Deus, faz tempo que ela não entra no Roblox. Bom, vamos ver qual foi o primeiro jogo favoritado da Julia. Aqui é o meu jogo, gente, que eu fiz pra ela do quiz. Ai, gente, ela favoritou. Nossa, o primeiro jogo dela favoritado foi Rossitzen. Espraçada. Bom, os acessórios dela eu não consigo ver porque eu não tenho amizade. De grupo, ela só tá no do Roblox Video Stars. Que é um grupo só com youtuber de Roblox, né, gente? Vamos dar uma olhada aqui nas badges. O que ela tem, gente? Nossa, ela tem muita badge. Mas o que é isso, gente? O que é esse tanto de taco aqui? Acabem aí, deixa eu abrir isso. Gente, ela ganhou um monte de badge. Eu vou entrar nesse jogo pra ver o que tem. Entrei aqui no jogo, gente. Parece ser um jogo bem simples. E é um jogo que você ganha emblemas, pelo que eu entendi. Aqui, gente, mas por que a Julia jogou isso? Porque eu nunca vi nenhum vídeo no canal dela com esse jogo. Olha, cada coisa que você pisa, você ganha um emblema. Gente, que loucura. Eu quero achar dos tacos agora. Gente. Ai, eu imagino muita Julia entrando nesse jogo aqui, do nada, explorando, ganhando esses tacos. Gente, que loucura. Olha, eu vou ter as badges igual, gente, pelo menos. Meu Deus, que aleatório. Tipo, do nada. Ó, eu vou ter badges desses bichos aqui. Os inscritos vão olhar no meu perfil e ficar na prática. O que é isso? Ah, são vários youtubers, será? Pessoas? Será que tem o dela? Por isso que ela entrou, gente? Pode ser. Pode nem ter falado pra ela que tinha ela nesse jogo. E ela entrou pra procurar o nome dela. Gente, eu tô muito curiosa agora pra saber. Mas tem muito player aqui. Acho que é até difícil achar. Vamos até o final ali pra ver se eu acho, gente. Olha, por enquanto tem só jogador desconhecido. Só se eu passei reto e não vi, mas... Olha, são pessoas aleatórias. Gente, que negócio aleatório. Eu acho que deve ter badge dela, sim. Não, ou não, né? Porque senão ela teria pegado. Gente, boa pergunta. Comentem aí no vídeo o que vocês acham que a Júlia veio fazer nesse jogo aqui, gente. Porque eu não faço ideia. Vocês já estão se explorando mesmo. Mas podem ter teorias aí. Será que ela entrou com algum amigo? Gente, boa pergunta, boa pergunta. Mas vamos ver o nosso próximo youtuber. Próximo youtuber que temos aqui é a Jubes, gente. Minha amiga Jubes. Vamos olhar aqui o que temos. Temos a skin dela, toda branquinha, como sempre. E de descrição tem. Não sei o que colocar. Então finge que tem uma frase bem maneira que só gênios falariam. Eu sei uma frase bem maneira. Eu gosto de macaco. Gente, calma aí. Vamos ver. Ela tem umas badges aqui. Ai, gente, que bonitinho. Esse aqui eu acho que eu vi no canal dela. É um jogo de hobby, gente. Ai, é muito bonitinho esse jogo. Ah, deixa eu ver. Ai, acho que eu não consigo ver os itens dela. Não. Ela não está em nenhum grupo. Espera aí, o que é isso? Gente, o que é isso aqui? Mundo da Jubes? E não foi ela que criou. Gente, eu estou curiosa. Eu vou entrar nesse aqui. Espera aí. Gente, eu fiquei esperando aqui por um bom tempinho, mas não abriu o jogo. Poxa, gente. Eu queria ver o que tinha aqui no mundo da Jubes. Ou será que vai abrir? Espera. Vai abrir. Vai abrir, gente. Gente, consegui entrar. Nossa, o jogo é muito, muito, muito lagado. Porque é literalmente o mundo da Jubes. Gente, tem moedinha de Jubes. Mentira. Vai, mentira que tem moeda de Jubes. Meu Deus, eu peguei uma moeda de Jubes. Nossa, gente. Olha o tamanho dessa cidade. Olha lá. Tem aqui um pôster gigante escrito Jubes. Meu Deus, tem um parque de diversão da Jubes. Gente, que loucura é essa? Júbis do céu. Eu estou um pouco muito chocada. Aqui os guardas, eles são gigantes. Será que ele fala alguma coisa? Já conseguiu encontrar muitas moedas? Aqui nesse espaço tem um esconderijo. Tente achar. Quero uma dica? Não. Adeus. Gente, aqui é um tanto de moedas. Gente, aqui está escrito Jubes. Jogar Roblox. Ah, gente. É a frase dela. Nossa, é tanta Jubes aqui que eu estou até chocada. E tem uns lugares assim que você pode subir para pegar moeda. Gente, eu achei incrível. Eu quero o mundo dos pandinhos. Ou da Natasha Panda. Quem é que vai fazer aí? Gente, eu quero um assim também. Aqueles, né? Mas, gente, vamos stalkear o próximo youtuber que eu estou bem chocada com esse aqui. O próximo a ser stalkeado é o nosso querido John Koff, né? Vou remover a amizade dele. Aquela, gente. Brincadeira. Bom, gente, está aqui com a roupinha dele. Última vez que ele entrou foi há uma hora atrás. O que é isso? Já tem um jogo? Calma aí. Vamos deixar aberto isso aqui porque eu quero saber o que é isso. Nossa, eu até falei para ver o último jogo. Deixa eu ver se eu consigo ver. O primeiro jogo que ele jogou, gente. Jogou ou não? Que ele favoritou? Checkpoint Racing. Ok, nunca ouvi falar desse jogo, mas tudo bem. Ele está aqui nos grupinhos. Gente, eu achei muito bonita essa foto do grupo dele. No grupo Kawan, no meu grupo. Também está num grupo de Stranger Things. Do nada. Gente, como assim eu já tenho um jogo? Ah, é privado? Poxa, eu queria ver o Marshmallow Tycoon. Já, você tem que explicar isso aí, hein? Tem que explicar, nos deve uma explicação. Vamos ver as Players Badges. Gente, aí tem uma capivara colorida. Por quê? O que é isso? Gente, é Olivia's Murder Mystery 2. Que murder é esse? Gente, parece um murder de verdade. É uma cópia de murder. Gente, eu tenho todas as minhas coisinhas aqui. Tá, eu sou inocente, pelo visto. O que tem diferente nesse murder aqui? Véi, que loucura. Ah, não tem moeda, né? Será que tem coisa de graça? Ah, tem itens diferentes. Tem facas diferentes, gente. Olha que loucura. Mas por que não tem moedinha pra pegar, hein? Como é que eu vou conseguir moedinha? Ah, não, tem aqui, ó, uma. Gente, o povo é tudo cheio de robux aqui. Que loucura é essa? Gente, a mina se transformou. É impressão minha. Parece que ela se transformou, não? Gente, que loucura. Olha o murder. Eu vou tentar pegar a arma. Ui, morri. Morri. Aqui, ó, gente. Por fora, parece que tem um murder normal, com uma atualização de Natal. Oxi, que loucura, gente. Vamos ver se o Jair gosta de jogar esse jogo. Porque o Jair gosta de jogar vários murder. Então, ele deve gostar desse jogo aqui. O próximo youtuber que temos aqui é o Nando, gente. Comenta aí se vocês conhecem o Nando. Nossa, ele só tem um jogo favorito, que se chama Ajude o Nando. O que é isso, gente? O que é isso? Ele é um jogo privado. Tem 700 likes. E tem isso aqui, gente. O Nando meio que sem seguidores. O que aconteceu, será, gente? Eu não sei. Bom, aqui tá falando o Star Code dele e tudo mais. Vamos ver os grupos que ele tá. Ele tá no grupo dele, do King, do Andy. Desses emotes do Roblox Width Star também. Gente, porque quem tem um gorila? Quem tem uma cabeça de gorila? Tudo bom, Nando? O que é isso? Gente, mano, deixa eu ver as badges dele. Ele tem uns jogos aleatórios. O que é essa última aqui? Vamos dar uma olhada. 10 minutos jogados. O emblema que ele ganhou. Destrua o Broke Heaven com Nukes. Nando, tá tudo bem. Eu vou entrar aqui, né, gente? Já que eu sou Stalker, eu tô aqui pra Stalker. Eu quero ver o que o povo tá jogando, o que eles estão fazendo. E é isso. Será que é a vida de um Stalker, né? Vamos clicar em jogar aqui. Gente, é basicamente um Broke Heaven, ok? Que podemos destruir. Hum, interessante. Se você estiver com raiva, você pode entrar aqui. Será que o Nando tava com raiva? Mas pode ter sido pra vídeo também, né, gente? Olha só aqui. O que eu tenho, gente? Meu Deus, eu joguei uma bomba ali. Meu Deus, que Broke Heaven é esse? Eu tenho um jato. Uh, tô voando. Gente, eu tô voando. Meu Deus, que divertido. Mano, se tivesse isso aqui no Broke Heaven de verdade, seria tudo. A cidade aqui tá pegando fogo já. Tem uma parte da cidade totalmente futurista aqui. Uns negócios bizarros, galera. Que Broke Heaven é esse? Tem uma nuvem vermelha aqui. Nossa, eu caí. Deixa eu botar a sua bomba aqui, gente. O que que acontece? Ai, meu Deus, eu caí. Eu caí, galera. Ai, meu Deus, tem uma inscrita aqui? Como assim? O que ela tá fazendo aqui, gente? Meu Deus do céu. Mas vamos talkar mais youtubers, gente. E um beijo para a Sarah. Vamos lá. Estamos aqui no perfil do Tex, que pra quem não sabe, é o pai da Julia, Manigirl. Gente, tem uma descrição muito grande aqui. Meu Deus do céu, o Tex fez um texto. Pessoal, infelizmente existe um limite máximo de 200 amigos no Roblox. Ah, ele tá explicando por que que não aceita e tudo mais. Gente, ai, que fofo. Achei bonitinho ele se explicando, gente. Bom, vamos ver. Ele tá em alguns grupos aqui, de alguns jogos, né? Pelo que eu entendi. O primeiro jogo favorito dele é um jogo que ele fez. Assim, gente, o Tex tem um jogo. Que eu nem sei como é que tá hoje em dia, mas é bem antigo. Eu não consigo ver aqui as coisas que ele... Coisou, né? NPCs estão se tornando inteligentes. Ah, eu acho que esse aqui é de um vídeo dele. Vamos ver aqui o que que tem de emblemas. Gente, peraí. Por que que tem esse monte de emblema preto? Isso aqui é meio suspeito, hein? Isso aqui é meio estranho, meio diferente. Bom, hoje no jogo. Encontre o queijo para alimentar o rato. Um aminguante, um acrescente... Gente, entrei aqui no jogo. Eu tô com essa skin estranha, toda preta. Tem um rato aqui pra eu conversar, gente. Ele quer comida. Tá, eu tenho que achar um queijo pro rato? É isso mesmo? Por que que o Tex jogou isso? Será que ele gravou? Não sei se eu vi esse vídeo dele, não. Mas eu tenho que encontrar um queijo, velho. Que loucura. Nossa, eu tô tomando dano. Ai, não sabia que não dava pra pisar. Ai, eu ganhei aqui um emblema. Será que eu já... Ah, final. Você foi nadar. Ah, então a gente ganha, tipo, finais... Finais inesperados? Acho que é isso, gente. Minha tela ficou preta. E daí eu tenho que começar de novo. Gente, que jogo maluco é esse? Ah, agora eu tô com uma skin. Meu Deus, gente. Ah, dá pra ligar a luz. Gente, que jogo bizarro. Gente, por que que o Tex jogou isso? Se não foi pra vídeo, eu não sei o que que foi, gente. Eu quero só ver o que que tem aqui. Aqui tem uma saída. Será que aqui eu encontro queijo pro rato, galera? Gente, mas é difícil achar um queijo aqui. Eu creio que se eu passasse no vente do ônibus, eu ia ser atropelada. Mas, gente, eu acho que vamos ficando por aqui de stalkear, né? Porque tem muito jogo estranho que esses youtubers jogam. Vocês não acham? Se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 stalkeando, outros youtubers, gente, pra gente ver se acha mais coisas malucas e estranhas. Comentem aí que youtuber vocês querem. E não se esqueçam de curtir o vídeo. Mas é isso, pessoal. Use meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.